Esse momento é meu, tá? Eu quero deixar claro que esse momento é meu Poucos estavam na trincheira comigo Quando estava ao lado dele Tommy Thomas Coelho Cara, eu sempre gostei do Coelho Eu sempre gostei do Coelho E eu acho que em muitos momentos a torcida do Atlético Ela foi extremamente injusta com o Coelho Na temporada passada foi nosso meia Foi nosso ponta Que mais criou chance Nosso ponta que mais deu assistência Nosso ponta que mais generalizou Enfim, liderou a maioria das estatísticas Contra Canobio e Vitinho E essa temporada É um Coelho Que vem num momento muito legal E a gente vai ver a sequência do Coelho E ele já tem 6 participações em gol Sabe o que isso significa? Que ano passado o Vitinho teve 3 participações em gol E o Canobio teve 3 participações em gol Então em questão de participações diretas em gol O Coelho ele já tem igual a Canobio e Vitinho no ano passado Mas você vai me falar Ah, mas ele é bagra Ele é isso, ele é aquilo Eu acho que muito do que atrapalha o Coelho Vestindo a camisa do Atlético É a relação dele com a torcida do Atlético Que nunca foi das melhores E essa relação, ela não é das melhores Não necessariamente por situações que acontecem em campo Também por situações que acontecem em campo Mas essa relação, ela não é das melhores Pelo fato de Tommy Coelho Ter dado uma declaração polêmica Que queria jogar no Bragantino Quando estava em toda aquela negociação Com o Atlético Uma negociação chata, uma negociação difícil Eu acho que aquilo criou uma barreira Entre a torcida do Atlético e o Coelho Que falta capacidade Para a torcida do Atlético digerir E reconhecer algumas boas partidas do Coelho E isso acaba gerando alguma Considerável insegurança no Coelho também Então é a partir disso Que eu acho que a situação Ela fica um pouco mais complicada Para dar certo Eu acho que é isso que faz o Coelho Não deslanchar com a camisa do Atlético Não é culpa da torcida É culpa de uma declaração que Na minha visão Não era tão relevante para soar até hoje Levando em consideração Que é o nosso ponto com mais participações em gol Nas últimas duas temporadas Mas beleza O Coelho eu acho que não é o jogador perfeito Acho o Coelho extremamente esforçado Um cara que pressiona bem Um cara que incomoda o time adversário Um cara de características únicas De um contra um É o cara bom ali na amplitude Tem algumas pessoas dentro do clube Inclusive que tem algumas restrições Em relação ao nível que o Coelho tem Mas eu gosto Eu não vou mentir para vocês Ah é o jogador dos meus sonhos Não Mas cada vez se aproxima De um Coelho bom A partir do momento Que ele tem sequência A quantidade de jogos Que o Coelho ele vem recebendo Nos últimos tempos Eu acho que vai dando Uma sustentação maior Para as atuações do Coelho Que cada vez vem sendo Mais decisivo Vamos ver aqui A lista de jogos do Coelho Primeiro os últimos jogos Depois a gente faz um apanhadão Na temporada Para ver como ele não teve Sequência Não teve sequência Sabe? Por exemplo Contra o Cuiabá Contra o Cuiabá Ele dá assistência Para o gol do Zapeli Contra o Fluminense Assistência para o gol do Vitor Roque Contra o Goiás Cria uma chance absurda Bota o Kelvin na cara do gol Contra o Fluminense Muda completamente O nível do jogo Então Esse recorte aqui Talvez seja o melhor recorte Em questão de nível Do Coelho Com a camisa do Atlético Porque é um recorte muito bom É um recorte de um ponta Que entra Incomoda Leva perigo Compete Bota os companheiros Numa situação positiva De cara do gol Mas o que aconteceu Nessa sequência? O Coelho Ele começou Basicamente todos os jogos Não? Não Contra Cuiabá e Galo Não Contra Cuiabá e Galo Ele entrou Mas teve uma minutagem Insuficiente Contra o Santos também Eu não achei uma atuação Rui do Coelho Foi um jogo que ele ganhou 14, 15 duelos Contra o Cruzeiro Aí eu já acho que foi uma atuação abaixo Mas se tu fosse ver Contra o Cruzeiro Já era um momento Que ele tinha minutagem menor 8 minutos no jogo 15 minutos no outro 23 Aí ele teve 45 Mas aqui Olha os últimos jogos Como vem sendo diferente 90 contra o Santos 45 contra o Cuiabá 82 contra o Goiás 90 contra o Fluminense 45 contra o Atlético Mineiro Então a gente está falando De um Coelho Com uma minutagem muito maior E uma sequência Que em nenhum momento Ele teve na temporada E o que que essa sequência Ela está refletindo Participação Com chances criadas É isso que eu acho Que a gente tem que entender Finalmente O Coelho Ele está tendo O que ele sempre precisou Sequência E ele vem respondendo Muito bem A essas sequências Se a gente for desse aqui Só pra gente ter uma noção Vamos ver outra sequência De jogos aqui do Coelho Teve essa aqui 45 contra o Cruzeiro 23, 15, 8 Aí jogou 90 Contra o Fortaleza Que era um Atlético Time reserva Eu nem acho que ele foi mal 10 contra o Flamengo 19 contra o Palmeiras 23 Aí jogou 68 Contra o São Paulo Aí jogou 8 aqui 45 Aqui ele já teve Uma sequência maiorzinha Um pouco Era o momento Onde o Atlético Poupava muita gente Pensando nas principais competições Foi bem aqui Contra o Botafogo Então assim A torcida do Atlético Esperava talvez Um cara que não chegou Que era um cara Com nível de protagonismo Maior Mas eu acho que o Coelho Teve momentos ruins Na temporada Eu não vou mentir Pra vocês não Até porque Não tem como mentir Vocês viram os jogos Momentos sensíveis Realmente do Coelho Momentos onde o Coelho Perdeu oportunidades Momentos onde o Coelho Ele se mostrou Pouco confiante E essa confiança Gerava alguns erros Até consideráveis Como o gol perdido Contra o Alianza Lima Mas Dentro da hierarquia Dentro da estrutura Do elenco hoje Do Atlético Como eu visualizo o Coelho Repito Visualizo o Coelho Crescendo no momento certo Da temporada Porque é o momento Onde o Atlético Oscila É o momento onde o Atlético Vem tendo dificuldade E o Coelho Ele faz um caminho inverso Do Atlético Então acho muito importante A gente ter que nesse momento Jogadores em crescimento Pra tentar reagir Pra tentar sair dessa situação Desse excesso de empate E eu vejo o Coelho Com características únicas No elenco Em questão de drible De um contra um De velocidade De inteligência De habilidade O Canob Eu acho um grande exemplo Pro Coelho Nessa questão De recuperar moral De se encaixar Dentro do elenco Do Atlético Mas eu por exemplo Vejo um Coelho Muito mais habilidoso Que o Canob O Canob É mais competitivo O Canob É mais lutador O Canob Tem uma personalidade Talvez mais forte Que o Coelho Mas em questão de habilidade Eu sinto que o Coelho Ele é melhor E talvez seja uma alternativa Em breve Pra gente ver Canob E o Coelho Juntos O crescimento Desses dois caras Que chegam Com muita expectativa Em 2022 E acho que a gente Ainda não viveu Um momento com Canob Bem E o Coelho Bem Pode ser uma alternativa Você abre um pouquinho Mais o jogo Você tem pontos Atacando espaço De um lado Do outro Então é um cenário Que eu não vou mentir Pra vocês não Eu gosto bastante Eu gosto bastante E eu tô com confiança Que o Coelho Agora pode virar Um jogador importante Não necessariamente Um titular Mas um jogador importante De vez Pra sequência da temporada Um jogador importante De vez Pra que a gente possa Ter mais uma peça Mais um reforço Querendo ou não Porque a maioria Da torcida Nem contava com o Coelho A partir do momento Que ele começa A dar uma resposta A partir do momento Que ele começa a render O que a gente Começa a visualizar Que vira um reforço Um jogador que antes Entregava menos Do que tá entregando agora Então Acho que a questão Da sequência É muito importante Vou voltar A falar Quando teve minutagem O crescimento Do Coelho É claro Espero que o Wesley Continue sabendo Aproveitar do menino Estratégia Por exemplo De tirar o Coelho De botar o Rom Não deu tão certo Eu pelo menos Gosto E gosto bastante Do nosso Tommy Tamo junto Era isso Valeu 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 Valeu